A Polícia Civil indiciou nove pessoas suspeitas de integrar uma quadrilha responsável por roubo e desmanche de veículos. Eles teriam roubado pelo menos 20 automóveis, a maioria caminhonetes avaliadas em mais de 100 mil reais. Veja agora na reportagem como funcionava todo o esquema do bando. Eles eram considerados pela polícia altamente organizados no mundo do crime. Muito organizado, bastante orquestrado para a prática dos crimes de furtos e roubos de veículos. Um homem rendido e levado como refém. Ele teve a BMW roubada. Aqui, um senhor teve a caminhonete roubada na saída de um mercado, em plena luz do dia. Assim, agia a quadrilha. Sem medo, sempre armada e com extrema violência. De acordo com a Polícia Civil, os crimes aconteciam no Vale do Itajaí e também no litoral do Estado. A quadrilha teria sido responsável de ter roubado ou furtado pelo menos 20 veículos nos últimos meses. A maioria, caminhonetes importadas. Segundo ainda a Polícia Civil, o bando ganhava de 20 a 25 mil reais com cada veículo entregue para o receptador. Segundo a polícia, o líder do grupo era Deminson Rodrigo da Silva. Ele, de acordo com as investigações, contratava os ladrões para roubar os veículos e era o principal canal de ligação com o receptador. Ex-Doro Antônio Funes, dono de uma empresa de autopeças na cidade de São Miguel do Oeste. Aqui, ele recebia os veículos roubados, desmanchava e vendia as peças. Ele, segundo a polícia, teria encomendado pelo menos 20 caminhonetes, sendo que sete ele já teria recebido das mãos dos bandidos. Mas até chegar no oeste do estado, os veículos eram escondidos em um sítio, na cidade de Mirim Doce, no Alto Vale do Itajaí. É aqui, na localidade de Itacoaruçu, que deu nome à operação, que a quadrilha guardava os carros e trocava as placas antes de encaminhar para o desmanche. Parte da quadrilha estava no local no momento em que foi surpreendida com a chegada dos policiais. O dono do sítio, João Vandolir de Farias, que dava apoio aos assaltantes, foi preso. A atuação aqui da divisão de repressão a roubos da DIC de Blumenau foi exatamente no ponto e no momento que mais trouxe prejuízo para o grupo, porque nós conseguimos recuperar ainda cinco veículos, o que é muito difícil nesse tipo de crime, já que os carros são desmanchados em seguida, e também identificar todos os integrantes dessa organização criminosa. Foram detidos ainda pela polícia Gustavo Andrei Bachmann, Nízio Carvalho Filho, Eduardo Coimbra, Jonatas Machado e Fabiane de Oliveira Rocha. Esta mulher, ainda segundo as investigações, era responsável pelo apoio logístico da quadrilha. O marido dela, Edevaldo Jean Maciezin, conseguiu fugir, e já é considerado o foragido da justiça. Além de um adolescente, nove pessoas foram indiciadas no inquérito que já foi finalizado pela polícia civil. Foram pelo menos 60 dias de investigação. O bando vai responder por roubo, associação criminosa, corrupção de menores e adulteração de sinal identificador. Foram indiciados ao todo nove pessoas, nove maiores, desde os autores dos roubos e furtos até o receptador que desmanchava os veículos, e também identificado um adolescente que já foi apreendido, e o outro adolescente também já está identificado e deve responder também, junto aqui à Vara da Infância e Juventude da Comarca de Blumenau. Legenda Adriana Zanotto